A vida doce eu quero com você É acordar do seu lado Abraço apertado Se o meu cabelo despenteado Se o mau humor pela manhã Que tal um café? As coisas bobas que a gente faz Cinema, barzinho, cerveja, balada Tanto faz pra mim O conto rock, você pagode O time, novelas e o esporte São diferenças que nos faz sorrir O cravo e a rosa A cara e coroa A bela e a fera O cravo e a melodia O céu e o mar O brilho da rua Vamos viver assim Você sem eu E eu sem sua As coisas bobas que a gente faz O cinema, barzinho, cerveja, balada Tanto faz pra mim Eu curto rock, você pagode O time, novelas e o esporte São diferenças que nos faz sorrir O cravo e a rosa A cara e coroa A bela e a fera Retraem a melodia O trai melodia O céu e o mar O brilho da lua Vamos viver assim O cravo e a rosa O cravo e a rosa A cara e coroa A bela e a fera Retraem a melodia Retraem a melodia O céu e o mar O brilho da lua Vamos viver assim Você sem eu E eu sem sua Você sem eu E eu sem sua E eu sem sua Bom demais!